Audio Prime, você quer saber se ele é bom, se funciona, se vale a pena, se tem eficácia, se você vai acabar de uma vez por todas com aquele zumbido, aquele zunidozinho que fica no ouvido, incomoda, né, altera a rotina, ninguém consegue conviver com isso, dormir, nem trabalhar direito, viver a vida, né, porque mexe muito com a qualidade de vida, saúde, preste atenção aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre o Audio Prime pra você saber se ele é real, mas pra você, eu vou deixar já logo aqui no início, gente, e vou te explicar um alerta importantíssimo que eu vou fazer logo aqui no início do vídeo, eu vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do Audio Prime pra que você tenha acesso ao suporte, garantia, compra seguro, o site é criptografado, preste atenção, tem pessoas, né, que devido ao grande sucesso que ele tem feito aqui no Brasil, tem pessoas clonando a página do site oficial, espalhando o link por aí, a pessoa compra, não recebe o produto, já vi gente também reclamando que comprou em shopping, sei lá onde, gente, a única forma de você adquirir o Audio Prime original é diretamente com o fabricante do site oficial que eu deixei pra você aqui na descrição, preste atenção, porque é pior do que você não receber um produto, né, perder dinheiro é receber em casa uma falsificação que comprometa a sua saúde, ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX, nada disso, já fiz esse alerta aqui, já deixei o site oficial pra te proteger, vamos pro vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, Gente, o zumbido no ouvido, ele é causado por vários fatores, alguns, né, é de som alto que você fica, né, às vezes a gente vai, ainda mais quando é jovem, fica lá perto da casa de som, fica aquele zumbido e às vezes é temporário ou às vezes é constante, ou causado por infecção, por mergulho, então preste atenção aqui nesse vídeo porque tem solução O Audio Prime, gente, é um suplemento 100% natural que não tem efeito colaterais, qualquer pessoa pode usar e aproveitar os benefícios, ele realmente tem eficácia, é um produto de qualidade, é fórmula exclusiva, é vendido aqui no Brasil, não precisa de prescrição médica porque ele é suplemento, não é medicamento, não tem efeito colaterais nenhum, só tem benefícios pra saúde E essas substâncias naturais que contém no Audio Prime, gente, elas melhoram a circulação sanguínea dentro do ouvido, melhorando também as infecções, né, que podem estar presentes, gente, não é recomendado você ficar inserindo objeto porque pode piorar a situação ou inserindo álcool ou qualquer outra substância que não tenha sido recomendada por nenhum médico O Audio Prime, gente, ele é suplemento e ele é ingerido pela língua, esse tipo de aplicação ele não é comprimido, esse tipo de aplicação sublingual é muito eficaz, é muito poderosa porque potencializa a absorção Porque debaixo da nossa língua é super vascularizada, irrigada de vasos sanguíneos, então faz com que todo o composto, o Audio Prime, entre na sua corrente sanguínea já diretamente pela língua E tem a absorção máxima, né, potencializada de todos os suplementos, de todo o composto, gente, e a forma de ser utilizada, né, recomendada pelos especialistas, são de 15 gotas sublinguais Ele tem um sabor de frutas vermelhas, é bem suave, é bem tranquilo, se você quiser também pode misturar direto com líquido, né, mas que não seja temperatura quente nem frio, não seja nada gelado nem quente Pra não alterar a eficácia do produto, mas você pode diluir ele no líquido mesmo, um copo de 150ml de água e fazer a ingestão, gente, uma vez só ao dia, sempre pela manhã, logo em jejum E a maioria das pacientes, né, você pode inclusive confirmar aqui no site oficial, lá tem depoimentos, conseguem perceber melhoria, gente, sensações, né, diminuídas, reduzidas do zumbido Logo nas primeiras semanas, nos 30 dias, já fica assim praticamente que é absoluto, né, o sumiço, o fim do zumbido E além de silenciar o zumbido, o chiado, né, o ruído no ouvido, ele também previne Alzheimer, doenças cerebrais, então ele é muito bom também porque melhora, né, a circulação sanguínea Lembra que eu disse no ouvido, na parte cerebral também toda, e aí consequentemente melhora a qualidade do sono, vida, né, você consegue viver melhor Porque você não tem mais aquele incômodo constante no ouvido Melhora também a sua audição, consequentemente, elimina dores de cabeça, desconforto no corpo, no ouvido E diminui também o estresse, aumentando o nosso foco, produtividade Gente, pra ter um tratamento eficaz, é recomendado pelos especialistas um tratamento mínimo de 3 meses pra que você tenha melhores resultados De 3 a 5 meses, quem quiser pode usar por mais tempo, não tem problema nenhum, ele é natural Pode ser utilizado a longo prazo, mas pra que você tenha resultados mais efetivos, é um tratamento natural E que deve ser feito todos os dias, constantemente, por pelo menos 3 a 5 meses Ele tem 90 dias de garantia, frete grátis do Brasil, é seguro Já deixei o site oficial pra você aqui, depois confere lá também os depoimentos das pessoas que fazem tratamento com ele Eu espero que você tenha a melhor qualidade de vida, que acabe de uma vez por todas com zumbido, com chiado Com esse incômodo constante, que a gente perde a produtividade, perde foco, perde rotina mesmo Por causa desse incômodo, eu espero que você fique livre disso Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau E aí E aí E aí